meu irmão hoje eu tô aqui de novo de roxo, não sei porque de novo de roxo, mas vamos lá e galera vamos ver se vai ser impostor aqui, vai ser meu impostor normal mesmo é, bora lá eu só tenho uma carta de impostor, uma porque eu gastei tudo nas outras e galera, vamos ver se a gente consegue sobreviver mas você sabe que eu tô raricório eu tô raricório ele tá meio malhaço ele tá meio malhaço o cara tá me seguindo aqui beleza ali é o camaleão, né camaleão não precisa seguir não, galera, eita, pega então foi pra me matar esse mano, matei esse ano aqui é da vaga pra matar você não sabe a quantidade que eu podia matar ali não matei apenas o amarelo morreu não sei se eu vou me acusar aqui do nada não sei se eu admiro o maluco não tá falando nada e você não é a única que eu vou me aposar aqui do nada não sei se eu vou me aposar aqui do nada não sei se eu vou me aposar aqui do nada é o justo ser mano, eu tô com medo de morrer, doido galera o nosso objetivo é primeiro matar o verde depois o laranja depois o rosa isso que a gente precisa matar esses que são o nosso alvo é simplesmente laranja o rosa e o verde eu vou matar o laranja ele tava me seguindo sem prova, né galera tá sem tabiné esse vídeo tá sem tabiné que nós temos uma coisa de pôr uma imagem pra mostrar pra você tabiné igual lá no camaleão mas tudo bem, galera tudo bem nosso objetivo é que é matar o laranja primeiro matamos nosso primeiro alvo que foi o laranja ó eu tenho certeza que o justiceiro ainda tá vivo tenho certeza que ele ainda tá vivo deixa eu ver tem tem dois na segurança acho que meu amigo matou é meu amigo matou meu amigo matou lá provavelmente eita não volou pra lá não eu vou até trancar a elétrica aqui só botar depois eita o cara morreu aqui bora simbora enfermaria eu tenho o que? nada eita tu fechou a porta cara ai cara não consegui filha da mãe caraca mano da mãe que era bote ainda mano o cara matou um monte ali vocês viram matou um monte foi dois só galera agora só falta o laranja e o rosa e o rosa depois a gente vai lá e bate os bota os botes né ó ai caraca o justiceiro tá vivo o justiceiro é o laranja bora matar o laranja galera isso é matar o laranja o justiceiro é o laranja caraca é o justiceiro é o justiceiro mano se o justiceiro me matar eu tô com medo do justiceiro me matar galera mas galera bora matar o justiceiro bora lá bora matar o justiceiro que é o laranja bora matar ele nosso objetivo ai meus amigos vai lá o meu amigo vai lá e mata os botes é mano os caras do ranqueado são muito burros entendeu ó mas nós tripulantes já era o jogo não trava não cara pelo amor de deus ó aqui que é o no caso nosso alvo matei o justiceiro galera matamos o justiceiro nossa mas vamos logo reportar bora lá galera 3 tripulantes versus 2 impostores bora lá encontrei um copo do laranja em refeitório cara quase me feio é mas a peça aqui eles são botes né galera eles são botes então fica tranquilo os caras são botes então tamo tranquilo tamo suave tamo suave na nave esse vídeo não vai ser tão editado quanto o outro que no caso foi do vídeo do camaleão só que eu não achei o quadro do camaleão do impostor então eu vou gravar aqui normalzinho galera vou começar a jogar de online sem bordes sem nada e vai ser somente texto tá vai ser somente texto o próximo vídeo de impostor de subpessoas vai ser somente texto bora lá galera mais um só botou mais um só pra gente matar então bora lá ó lá mais um ó se eu quiser mano eu mato na frente todo mundo cara nove oito sete seis matar o marrom galera vamos matar o marrom ai matou já matou ai matou 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 marrom e a gente venceu galera é galera tô mó bozão vt4 véio vai se lascar nossa eu era um impostor e eu fui o melhor entendeu eu fui o melhor eu ganhei mais coisa entendeu e é isso galera espero que tenham gostado mais uma vez jogando uma gameplay de impostor deixa eu ver as cartas que eu tenho aqui eu tenho de camaleão espião artudoador e conjurador então galera os próximos que eu vou gravar eu acho que vai ser ou o artudoador ou o conjurador mas eu vou lá no conjurador e depois vai ser o artudoador depois vai ser o espião depois vai ser o glutão e depois a gente pode fazer a gameplay de justiceiro e é isso é isso